Oi galerinha, eu sou o Tiax, estamos aqui no Mundo de Ação com Mais Ação. Hoje eu tô aqui no meu Minecraft pra mostrar pra vocês um negócio de vocês que querem fazer uma casa na árvore. Hoje eu vou ensinar como fazer uma casa na árvore. Primeiro, você vai precisar escolher uma floresta, mas a floresta não pode ter poucas árvores, tem que ter bastante. Gente, eu vou escolher aqui. Aqui não tem árvore, mas eu vou plantar mesmo. Se vocês quiserem, vocês também podem plantar, podem fazer o bioma que vocês quiserem também. Vou pegar de carvalho escuro. Não. Essa aqui. Vai de carvalho mesmo. Eu vou pegar até mais cores. Essa aqui também. Árvore de selva. Essas aqui. Árvore de selva é a que mais tem que pôr. Árvore de selva é uma bem recomendada. Ó, gente. Eu vou fazer como se fosse uma floresta. Aí. E a última. Aí. Aqui como se fosse a nossa floresta. Eu cheguei... Eu vou escolher os materiais, né? Você também pode escolher daí. Escada e alçapão. Você escolhe seus itens, escada e alçapão. Qualquer alçapão e qualquer escada. Não. Escada normal, né? Escada de mão. Não pode ser aquela. Lá. Acho que alçapão até não vai precisar. Não, não vai precisar do alçapão. Daí, aqui você já começa a fazer a sua casa. Você pode pôr... Você pode fazer em cima também, se quiser. Eu vou fazer em cima mesmo. Agora sim que eu vou começar a minha casa. Você pode... Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Daí, ó. Você pode fazer a entrada... A entrada do jeito que vocês quiserem. A entrada do jeito que vocês quiserem. Ó, gente. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Daí a casa. Ó. Eu vou deixar a minha casa. Se vocês quiserem, vocês podem também fazer uma sacadinha. Assim. Vai ficar assim a casa. Eu vou começar a iluminar antes que não. Esse morcego... Ó, gente. Daí... A sua casa na árvore... Fica assim. Ela não fica camuflada. Mas se você quiser, ó. Você pode pegar a folha... Do... Essa aqui. Você pode pegar a folha... E começar a camuflar. Eu vou camuflar a minha... Porque como fosse... Eu não quero que... Que vejam... Tanto a minha casa. Você pode camuflar bem pelo lado. Tipo como fosse... É... Uma árvore, mas... Eles... Daí as pessoas, se você estiver jogando online... Elas vão pensar... Nossa... É um lugar bem discreto. Não é uma casa tão... Eles... Eles podem pensar até que é raro. E podem... E podem tentar até roubar as coisas. Suas. Mas se você... Mas se você... Foi... Esparto. Você pode pôr até armadilhas para os seus amigos. Não pegar... Não virem aqui pensando... E pegarem seus itens do baú. Para daí eles... Para daí eles pensarem que... Eles pensarem... Eles não pensarem que era uma... Que é uma coisa rara. Daí eles pegarem seus diamantes. Quando... Se você estiver minerando lá. Imagina. Seu amigo pegava seus diamantes. Daí... É. Ia ser bem chato. Então é melhor você deixar... Se deixar um pouco discreto. Mas... Mas também não... Mas também... Ser esperto. Porque... Porque seus amigos podem pensar... Que é uma construção... Nova do Minecraft. Ainda mais se você estiver na 1.16. Que é uma... Que é uma nova atualização. Então... Né. Atualização que atualizou o Nether. Teve... Teve até o... Teve um negócio de... O de... O de... Teve armadura nova de Neterito. Então... Então tem que ficar... Esperto. Que ele vai... Que ele pode pensar que é um... Que é uma construção nova do Minecraft. Eu vou deixar assim, ó. E ó, gente. É assim que fica sua casa na árvore. Se você quiser, né. Você não precisa camuflar, ó. Daí você pode... Eu vou entrar... Eu vou pegar alguns itens... Itens... Aí. Daí você... Entra na sua casa. Pode pôr daí... Um baú aqui. E ó, gente. Daí... Daí você também tem uma sacada. Eu vou entrar no sobrevivência. Pra vocês verem como é que fica. Como é que daí... Você pode entrar no sobrevivência. E... Pronto. É só você... Agora... É só você coletar as madeiras. E fazer a stick ficar... Fujima. Ó, gente. Até você pode até, ó. Espiar um pouco ali fora. Porque aqui, ó. Pode ter até uma passagem. Gente, se você quiser, ó. Eu deixei com uma passagem ali. Ó. Daí você pode... Daí você pode vir... Olhar o pôr do sol. Então, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. E comenta aí embaixo se vocês quiserem... Tutoriais de casas. Tá? Ó. Tá? Tá, galerinha? Valeu!